Choveu muito ontem em Campo Grande, eu vim aqui no mergulhão para entender todo esse sistema de drenagem Porque a gente sabe que vai chover de novo, para ver se vai comportar Só que eu descobri uma coisa, o problema não está aqui, está a 150 metros, em outro ponto Vem comigo que eu vou te explicar Mas antes eu quero explicar todo esse sistema de drenagem aqui Que eu conversando com o engenheiro responsável, ele vem me explicando Bom, eu estou nesse momento aqui, num ponto, que é quando desce aqui o viaduto Nesse lugar aqui, quando começa o mergulhão, antes da obra Existia uma grande galeria pluvial, para receber a própria água da chuva E agora, eles fizeram, tiveram que remanejar essa galeria Fizeram duas, uma para o lado do Plaza Office e a outra para o lado do Açaí E também, eles colocaram um poço de 12 metros quase de profundidade Para receber essa quantidade de chuva toda Porque é por óbvio da gente, todo mergulhão tem um ponto que é ali mais baixo E aí parece que o poço está ali e vai ter uma bomba jogando essa água para drenar No sentido canal do Rio do Ar Ali, perto da delegacia, no sentido delegacia, no sentido regional, Teatro Elzo Osborne E aí, conversando com o engenheiro, ao que tudo indica, vendo o estudo Está tudo tranquilo e resolvido, porque eu não vou questionar, porque eu não sou técnico Mas o problema, ao que tudo indica, não é aqui Como é que está o entorno? Vou te explicar E o grande problema está aqui, a 150 metros do mergulhão Pessoal, eu estou aqui na rua Gramado Está vendo essa obra aqui? Faz parte também do sistema de drenagem lá do mergulhão Aqui vai ser uma nova galeria Só que, pasmem vocês Essa galeria não vai receber um litro dessa região aqui Que está a 150 metros do mergulhão Aqui é a rua Gramado, Saquarema, Vitor Costa Nada! Porque o que o engenheiro responsável me colocou Que está no projeto É só mesmo para atender Todo o sistema Lá do mergulhão Para levar ao canal do Rio do Ar e assim por diante Qual é a minha grande preocupação, prefeitura? Aqui é um outro sistema Vocês estão fazendo uma obra em torno E não está pensando nas pessoas que moram nessa região aqui Olha essas casas Essas casas Todas elas têm uma chapa de aço Para não entrar a água sempre que chove Isso é um absurdo Prefeitura, Eduardo Paes Vocês estão fazendo uma galeria na rua Gramado Só que não vai resolver o problema de drenagem Da rua Gramado Isso é um absurdo O que eu estou pedindo aqui é para que vocês olhem o entorno também Porque é um absurdo Porque é um investimento gigante em mobilidade Mas quando chove Se as pessoas não puderem andar Do que adianta? Eu vou continuar acompanhando aqui Porque nós já fizemos vários vídeos Várias indicações Esse rio O canal Rio do Ar Esse trecho aqui Desse córrego também Está no nosso relatório de rios E nós vamos continuar cobrando Porque nós queremos a melhoria para a nossa região Um beijo no coração